Então, vamos lá começar. Eu já passei esse lado, a base, eu já passei esse lado da base, dá pra ver alguma diferença? O lado da base, já passei a base, tem um ajudante aqui comigo, já passei esse lado do rosto, a base, pra notar a diferença, essa parte tá mais uniforme, e essas tem umas manchinhas, então agora eu vou passar esse lado, com a minha esponjinha, eu esqueci de falar, a minha amiga Maria me deu, tá me ajudando muito porque eu passava com a mão, até o pincel, mas eu nunca usava ele, agora eu tô usando essa esponjinha assim, porque eu vou me maquiar. Então, eu boto assim, ó, aí vou aplicando. Passo aqui embaixo, que é o pescoço. Já falei em outro vídeo, essa minha base é da Mary Kay, ela é a Beige 5, mas eu ainda acho ela clara pra mim. Então, eu passei a base, minha pele ficou assim. Vou te mostrar um produtinho que eu não mostrei nos outros vídeos de Arrume-se Comigo. É um Prime pra sombra, ele também é da Mary Kay, ele é pequenininho assim. Pra quem não sabe, eu já fui consultora Mary Kay, então eu tenho alguns produtos da Mary Kay. Enquanto eles não acabaram, eu vou ficar usando eles mesmo. Sim, esse Prime pra sombra, ele muda totalmente a cor, a durabilidade da sombra é maior, e o tom da sombra fica mais vivo com ele. Vou fazer aqui na minha mão, só pra você ver a diferença da sombra sem o Prime e com o Prime. Vou botar o Prime aqui. Botei o Prime aqui. Ele é um cremezinho branco, mas com o tempinho ele seca. Vou espalhar um pouquinho. Vou usar essa sombra que eu ganhei da Maria também, junto com a esponjinha. Eu vou testar esse roxo bem escuro. Só pra você ver a diferença com o Prime e sem o Prime. Ó. Aqui. Tá mais um tanto? Pronto. Aqui com o Prime. A cor fica bem viva. Agora eu vou testar sem o Prime. Olha a diferença. Esse tem Prime e esse não tem o Prime. A cor ela fica mais viva e esse aqui a cor fica mais mortinha. Então é uma dica pra você que quer usar uma sombra mais forte e não sabe por que ela não fica o tom original. O Prime é uma boa pedida. Ele dura bastante. Esse aqui tem mais de ano já. Também eu me maquiei um pouco. E ele tem muita diferença na maquiagem. Olha só. Então eu vou agora aplicar o Prime na minha pálpebra. Ai, botei demais. Puxa vida. Outro lado. Nem tô olhando o espinho. Toda a pálpebra. Prontinho. Agora eu vou fazer a sombra. Manchou aqui um pouquinho. Ai eu venho com a mesma esponjinha da base. E tiro. E tiro. Vou usar esse aqui. Esse da ponta. Com um iluminador aqui em cima. Só pra... Disfarçar os fiozinhos que da sobrancelha já estão nascendo. E pronto. Agora eu vou usar os dois fiozinhos da Vida, né? É o da Eldora e da Mary Kay. São os que eu tenho e os que eu uso. Eu já falei também que eu gosto desse da Eldora porque ele alonga bastante. Só que ele borra. E o da Mary Kay é a prova d'água. Então eles fazem uma parceria. Um ajuda o outro. Esse alonga bastante. E o outro deixa bastante tempo. Pra tirar ele é um sacrifício até. Porque ele é a prova d'água mesmo. E aí E aí E aí E aí Ontem eu achei o meu pó também Quando eu tava arrumando a faxina, né Que ele tava sumido Então eu encontrei ele Então eu vou passar É da Mary Kay também É o bronze 1, se eu não me engano Agora vamos ao cabelo Meu cabelo, eu lavei ele de tarde E deixei secar naturalmente Fiz a fintagem E agora eu vou só dar um jeito nele Sem molhar ele Tomei banho, mas não molhei ele de novo Porque os cachos tão bem bonitos, ó Então eu vou só modelar os cachos Tô aqui com água já No copo mesmo Aí eu vou modelar os cachos Eu tô usando esse creme atualmente Tô usando esse da Monange E um da Seda Vou até fazer um vídeo sobre ele de dois Essa semana Aí eu vou só modelar meus cachos que tão meio rebeldes E não vou molhar o cabelo todo Só mesmo alguns cachinhos Tchau 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 Prontinho Pronto Meu cabelo já está arrumado Eeeh Nem acredito que eu tô conseguindo mostrar o look Olha só a minha saia nova Tem uma pessoa entrando aqui Eu vou já arrumar ela Então essa saia aqui é igual aquela cinza Que o papai já me deu Hoje ele trouxe essa E aí a blusa eu já tinha E a sapato também Então esse é o meu look E essa é a roupa que eu vou sair Agora eu vou arrumar essa bonita aqui Daqui a pouco eu volto Aqui na porta também Que vai se arrumar já já Suazinho Ele se chama Suazinho Suazinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Olha só. Ainda tá cedo, então a gente não vai ficar calçada, vai ficar descalço por enquanto. Daqui a pouco a mamãe veste o meão na hora de sair e o sapato. Consegui mostrar os looks! Agora eu vou arrumar o bergue, daqui a pouco eu volto de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.